Então, pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo curto aqui em casa e vamos tirar um pouco de tangerino, um chuchu e também aproveitando mostrar a nossa neta, né, a Lana, né? Ela veio fazer um vídeo junto com a gente, então ela vai estar junto ali também. E já pedimos pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, deixem um comentário e já que o vídeo é curto, né, assiste até o final também pra ajudar a gente. É isso aí, pessoal, vamos lá colher a produção no nosso jardim. Bota dentro da cestinha lá, isso. Então, a Lana vai ajudar o Ader a colher as pocãs ali, então. Não vai caber tudo dentro da cesta, pessoal, daí nós já trouxemos uma caixa junto, pra daí botar uma caixa. Não adianta ficar deixando aqui agora que os passarinhos estão comendo e vai se perder daí. Já tem alguma caindo? Aí se nós deixar só o que tá mais verde mesmo. Tu gosta de colher ou... Lana, tá bom colher? Tá com vergonha, né, Lana? Ó, pessoal, tem umas bem bonitonas aqui, ó. Bem grandona mesmo. De perto é pra ver o tamanho delas, né? É, elas não tem muito grande, gente, porque também... O pezinho carregou demais e ele é bem novinho, esse pé, tem três anos. Você quer dar carinho na Laika? Quer dar carinho na Laika ou vai lá perto pra ver, então? Laika, não. A Laika não tá acostumada com ela. Não, eu acho que não, né? A Laika não tá acostumada ainda. Vai. A Laika é muito bruta pra brincar. Eu vou deixar esse resto aqui, Rose. Tá bom. Agora a Lana tá dando carinho pra Lessa. Ela deixou dar carinho? Bom, né? Essa aí deixa dar carinho. Ai, que fofa. Que fofa ela, né? Olha, pessoal. Deu essa cesta bem cheia, olha que bonito. E claro, né, a gente deixou umas ali ainda, porque não tá bem madura. E agora o Adrio vai te dar um chuchu também. Essas aí, nós vamos deixar essas tangerinas, pessoal, que elas estão... Vai madurar ainda um pouco. Então, lá nas alturas da árvore tem dois chuchus. Tem dois chuchus, não. Dois chuchus. Aí o Adrio tá tirando. Tem que ter esse negócio ali porque é muito alto de tirar. Tá bom. Tá bom, né? Tem até perto do chão aqui. Mas que achava que não ia dar nada, né? Tá bom. Olha, dando um carinho para a Laika. Para a Lana ver, né, Lana? Ela acha que ela quer dar um molhinho na Lana, né? Ela quer tirar ela e gostou na mão dela. Mas eu já não confio muito, né? Devagar, devagar. Ela tá acostumada com o carinho do Adrio, né, Lana? Então, pessoal, o que deu de... Tem mais chuchu, não tiramos tudo também, não adianta, né? Aí as pucãs, que nós vamos repartir com a minha sogra. Vamos levar algumas para a Karine, que é a mãe da Alana, minha enteada. E aqui, pessoal, a Rose botou semente de amoras para nascer para fazer mudinhas, ó. Vamos ver a hora que você está nascendo. Já faz muito tempo que está lá no freezer, né? Vamos ver como é que vai ficar. É a casa da Laika. Pessoal, eu quero mostrar mais uma vez o pezinho de limão que ficou aqui. Para ver se alguém conhece, pessoal. Eu poderia estar comentando. Ele tem uma folha diferente, gente. É desse tipo aqui as folhas, ó. São três folhas. É assim. Pessoal, as folhas são triplas, assim, ó. É bem diferente. E tem muito, mas muito espinho mesmo, gente. Se alguém conhecer se é um tipo de limão, eu acredito que seja. E se é o cavalo de um pé de laranja que morreu, e sobrou só isso aí. Então, o vídeo de hoje foi esse, né? E reforçando para vocês, para se inscreverem no canal, deixarem o like, deixarem um comentário. E o Weller está ali, rodando. O pezinho de limão que a gente acha que é limão. Não tenho certeza do que que é ainda. Aqui. E o que é 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 o